Bandidos roubam um carro e tentam fugir da polícia, mas se dão mal e acabam presos depois de um acidente de trânsito. Os dois bandidos e o carro roubado foram cercados pela polícia na LMG 808, próxima entrada de Nova Contagem. Houve um assalto no centro de contagem, veio tomar de assalto de uma mulher. Aí no momento foi acionado o cerco e bloqueio, sentido de fuga a Nova Contagem. E ao avistar viaturas, passaram o bloqueio e coludiu com outro veículo. Este carro foi atingido na traseira e jogado contra um poste. O veículo ficou completamente destruído. O motorista que voltava do trabalho sofreu ferimentos na cabeça e na perna. Os dois assaltantes foram presos, um menor de 15 anos e este rapaz de 20 que já tem passagens pela polícia. Ela está querendo dar só uma voltinha de carro mesmo. Com eles, a PM encontrou esta réplica de uma pistola 380.